Aí quem é Fly Drone Brasil? Gente aqui ó, rapidinho, tô bem atolado essa semana, bem apertado Vamos abrir esse WL Tech ou WL Toys Vem nesse modelo aqui que eles falam que é o Q353 Ele tem na cor verde ou preta né, que eles falam mais preta quando você compra Porque ele vem com esses detalhes em verde Ou o alaranjado que vem com esses detalhes aqui de cima dele Todo, todo, todo em laranja, fica realmente bonito Ele é um drone um pouquinho diferente dos outros Na verdade é um drone pra quem tá iniciando Como o pessoal fala né, old school, na velha escola né Ou seja, o pessoal que tava aprendendo, iniciando com os drones Tinham que iniciar praticamente do zero, tinham que saber tudo do drone Então aqui vocês podem ver o tamanho dele, ele tem 36 e meio São em centímetros né, ou 365 milímetros Mas é 36 centímetros e meio por 36 e meio Com 12 centímetros de altura ou 120 milímetros Ele também tem aqui o tamanho geral né São 13 centímetros que tem a hélice deles É uma hélice de três pás A distância entre cada eixo vai dar 30 centímetros O peso oficial dele é 395 gramas A gente pode falar 400 gramas Ele vem com quatro motores Vem com uma bateria de 7,4 Que são duas células, 1.200 miliampere hora É 20C de descarga É uma bateria lipo Ou seja, ela tem um tempo de carga A gente vai abrir ele aqui Esse é o website do drone né Do fabricante Wlmodel Ou model .com Esse drone veio da Banggood Ou Banggood Como queiram falar né Dentro da caixa dele É claro Eu já abri essa caixa Só quero reabrir ela outra vez Pra vocês verem E olha só Isso aqui eles chamam de Trifib... Como é que é? Três em um Trifibian Trifibian Quer dizer que eles são três em um Ele é tipo anfíbio Ele pode voar Que é no ar E ele pode andar na água Né Ou seja É terra, água e mar Aqui embaixo vocês podem ver Um detalhe dele todo em isopor É realmente um barco Se você olhar ele aqui sim por baixo Né Ele tem esses outros lados aqui Que seria pra andar com rodinha Na... Não na terra Eu digo num cimento Né Num piso sólido E vem com essas hélices Que em vez de usar Duas pás Bem grandes Eles reduzem o tamanho da hélice E usam três Ele é A prova d'água Pra entrar na água Mas tem que lembrar Que aqui atrás É onde fica A carga da bateria Ou seja Você precisa levantar E conectar um cabo aqui Porque a bateria vem embutida Dentro do drone Esse pequeno botãozinho aqui do lado É um botão pra ligar e desligar Então quando fechar Tem que ter certeza que Ele tá hermeticamente fechado Essa capa toda fechada E aqui você tem Aonde apertar o botãozinho Pra ele ligar E as luzes dele embaixo Ficam acesas Dentro da Da caixa Claro Ele vem com O controle remoto Esse controle remoto É bem simples Ele não tem Deixa eu até ver Como é que eu tiro ele daqui Ok Saiu assim Então esse controle remoto Não tem Hold altitude Não tem Muitas outras funções Claro Tem o modo headless A gente vai abrir rapidamente O manual Vou explicar pra vocês Tem os controles Das funções Controle de velocidade Alto e baixa Os trims São três trims Pra controlar Ele rodando Pra um lado Pro outro Deslizando Pro lado Pro outro Indo pra frente Indo pra trás Eu acho que é exatamente isso E você tem as velocidades 40, 60, 80 100% Você tem esse controle Você tem esse controle aqui Que é pra Esse último botão aqui Se eu não me engano É pra acender E apagar as luzes Embaixo dele E o último Vamos ver aqui Gente Vou depender do manual Pra explicar isso de novo Pra vocês Vem um pacote Com o carregador Uma chavezinha Philips O carregador Que é a fonte O carregador Balanceador E o cabo Pra você conectar dele Pra poder carregar ele aqui Então ele carrega Vem um jogo Extra De Hélice São mais quatro Hélices Duas A e duas B E o manual dele Dentro do manual dele Não tem muita explicação Complicada Ele é bem fácil E bem simples Da gente poder Entender No manual dele Modelo É o Q353 Land Quer dizer Chão Sear Quer dizer A água Air O ar E Spacecraft Quer dizer Uma aeronave Então é uma aeronave Pra terra Mar e ar Legal Modelo bem bacana Tem as instruções De segurança Proteger O que a gente corta O que a gente não corta Tem aqui as informações De cada uma Das partes Do drone Da frente dele Da parte de carregar A bateria Da parte De fazer Ativar Ele Ou seja Todo o procedimento Normal Agora aqui No controle Ele explica Bem claro Algumas das Funções Do controle Dele Então você tem Como eu falei Aqui Esse switch Aqui de cima Que a gente vai fazer O teste aqui Quando ele está No chão Ele vai para frente E vem para trás Se você apertar Esse comando aqui Fica sendo A direção Para a direita E para a esquerda Se você apertar De novo Fica sendo tudo aqui Para frente Para trás Para a direita E para a esquerda Mas isso só Quando ele está Dentro da água Ou quando ele está No chão Se ele estiver Voando no ar Aí fica normal Sobe Desce Gira para a direita E para a esquerda Vai para frente Vem para trás Para a direita E para a esquerda E o controle dele Fica normal Como se fosse um drone Uma aeronave Qualquer Normal Aqui embaixo Você tem algumas indicações O tipo de modo Do drone Mas ele só funciona No modo 2 Porque esse daqui Não tem rol de altitude Então não traz mola O controle para onde você estiver Então esse aqui Você quando liga ele A gente vai fazer O procedimento Você abaixa Levanta E abaixa Ele conecta com o drone E ele fica pronto Para obedecer As regras A gente vai colocar Aqui no asfalto Vai fazer um pequeno Movimento dele No chão Eu vou decolar com ele E a gente vai tentar Ver se consegue Colocar ele Na água Então lembrando Que os controles Dele aqui Como eu falei 40 40 60 80 100% Da velocidade O terceiro botão Você vai ter O controle De luzes Você aperta rapidamente A luz acende Ou você aperta rapidamente A luz apaga Se você apertar E segurar Ele tem Tecnicamente Um retorno Ele volta para você Mas não é um retorno Preciso Porque ele não tem GPS Você tem o último botão Aqui de baixo Que é o modo Headless Então se você apertar Ele e segurar O drone Começa a fazer Um bip 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 No controle Indicando que ele entrou No modo Headless Ou seja Quando você mover Para frente Independente De onde esteja Apontando o drone Ele vai sempre Para frente Em relação Aonde foi decolado Onde ele saiu Do controle remoto Se você apertar E segurar longamente Outra vez Vai acontecer A mesma coisa Esse botão Aqui de cima Que é o botão Do controle De opção Para terra Água Ou ar Então você aperta Uma vez Você pode andar Com ele no chão Ou na água Você aperta outra vez Você pode andar Com ele no ar Eu vou explicar Por que E ele tem um movimento Que ele faz Com as hélices Para ele poder ter Essas duas Funções Do outro lado Você tem o controle Que eu expliquei Que você troca Direita para esquerda Ou esquerda para direita Ou seja Você vai ter o direcionamento Dele De um lado Ou de outro Depende Se você quiser dirigir Direita e esquerda Aqui Você aperta uma vez Se você quiser dirigir Esquerda e direita Aqui E ainda ir para frente Porque quando ele está No chão Ou na água Gente Ele só vai para frente Ele não vem para trás Ele apaga As hélices Ele não tem Ele não obedece Esse controle De ir para frente E vir para trás Quando está no chão Ele só vai para frente Eu acho que eu expliquei Basicamente Essas funções Do manual Não tem mais nada São seis pilhas Aqui atrás Gente É uma batelada De pilha Ele leva aqui São uma Duas Três Quatro Cinco Seis pilhas Atrás Do controle remoto Que é bastante coisa Você quiser usar o drone Em pé Tem essa portinha Que abre E o drone Fica em cima De uma mesa Fica paradinho Fica em pé Deixa eu ver Se ele fica aqui Para vocês verem Com essa portinha Aqui aberta O drone O controle remoto Fica em pé Você pode ficar Em uma mesa Controlando ele Das funções Do controle remoto Faltou rapidamente Explicar Do streams E da velocidade Então esse primeiro Velocidade Dele aqui Ele vai te dar Eu não sei o que quer dizer Isso aqui Speed trim Porque o speed trim Seria a velocidade Do drone Que são essas aqui Né Um É Quarenta Sessenta Oitenta Cem E esse aqui Eu não sei o que quer dizer Speed trim Seria a reação Que ele vai Para cima e para baixo Talvez A gente vai verificar O outro trim É o direcional Para a direita Para a esquerda O outro é deslizando E o outro é para frente Para trás Os trims Não são tão importantes Nele aqui Porque como eu falei Para vocês Esse drone aqui Gente É um drone Para quem está Iniciando Então você vai aprender O teu garoto Teu filho Teu sobrinho Teu neto Vai ter um drone Para ele usar no chão Usar na água Ou no ar Não é um drone Com um voo De longa distância Uns cinquenta metros No máximo Por causa da distância Do controle remoto E pelo tempo de voo Da bateria Que tecnicamente Seria de sete A oito minutos Talvez até menos Dependendo da carga E de como que ele Balanceou As duas células Ok pessoal Vamos ligar ele aqui Vamos colocar Eu já estou com as Tem bateria dentro dele Tenho carga No No drone Eu só quero deixar Esse pacote aqui Deixar o manual Para fora Para que se Tiver alguma dúvida A gente já recorrer As informações Vamos ligar ele no chão E vamos ver Se ele pode andar Aqui nesse Nesse pequeno Asfalto aqui Vamos ver como é que faz Para ligar ele É bem simples Né Eu explicando Para vocês Eu estava dizendo Aqui A gente põe ele no chão Depois que o drone Está no chão A gente vai Apertar esse botão Aqui O drone vai ligar As luzes vão piscar É um clique Tá gente Estão vendo As luzes vermelhas Atrás E verde Na frente Você baixa Abaixa o controle Totalmente Liga O controle E aí você Uma vez para frente Para trás Ele funciona Se você quiser Usar ele no chão Deixa eu até trazer Ele um pouquinho Aqui mais para frente Que eu vou mostrar Ele como funciona No chão No caso aqui Você aperta esse botão E olha as hélices de trás Elas dão um movimento Orientada para frente E o drone Ó Lá vai ele Ó Então o drone Ficou Travado Lá atrás Gente Então vamos mudar O sistema dele Vamos trazer ele Voando para cá Que legal Gente Que maneiro Que é isso Meu pai Tá aí gente Que coisa legal Uau Tá bom E aí Se eu quiser Aqui olha Como eu falei Do controle Estava só nessa mão Vamos levar ele De volta para frente Eu vou mandar o controle Para outra mão Se eu mudo o controle Para outra mão Aqui ó Aí agora está aqui Que legal Gente Atolei Mudamos ele Para o sistema De voar Agora eu capotei Meti ele na água De cabeça para baixo Cheio de água Aqui gente Que bom Que isso é a prova Que isso é a prova d'água Falando em a prova d'água Ai meu pai Que maneiro Falando em a prova d'água Vamos ver se isso aqui Realmente voa na água Gente A gente tem água Que eu nem deveria Estar usando aqui Que é proibido Botar qualquer coisa na água Mas vamos botar ele na água Para ver gente Vamos Que maneiro Ai meu pai Ok Desculpa gente Estou rindo Estou brincando Mas já estou me divertindo Caiu na água gente O bicho caiu na água E agora A gente vai ter Um drone aquático Gente Que coisa maneira Gente Isso é uma brincadeira Gente Ah meu pai do céu Ah gente Isso é uma alegria Para a garotada E aí a gente faz o seguinte A gente decola da água E vem com ele Para cá Gente Que coisa mais legal Todo molhado Gente Gente que drone Ah WL Toys Gente Vocês são demais E se ele vai para a água E se ele vai para a água E cai novamente Gente A gente muda o tamanho E ele continua a sua missão Depois Depois de terminar a sua missão O nosso pequeno O nosso pequeno Aero barco Vai decolando Gente Que coisa mais show de bola Ah gente Isso aqui não é para a criança Isso aqui é para o vovô Aqui Uau E as luzes E olha gente Que eu estou usando Só velocidade de 40% Vamos apagar as luzes Embaixo dele Viram As luzes apagam Ou eu Acendo as luzes Controle perfeito Que delícia Gente Melhorou muito Esse sistema de giroscópio E olha aqui gente Eu estou na velocidade De 40% Vamos botar logo 100% Não Eu apaguei as luzes 100% aqui em cima 100% Vamos ver É Tem um pouquinho De diferença Mas ele é muito Show de bola Na água E aí ó Que delícia Gente Meu pai Ai caramba Que pena Que não tem câmera Gente Eu até vou botar Uma câmera nele Tem que botar Uma câmera Nesse Bicho Gente Uau Que maneiro Que legal Gente É muito bom É tudo bem Gente Eu sempre acho Que tudo é muito bom Eu sou da época Da pipa Bolinha de gude Carrinho de rolimã Estou ficando velho Estou ficando velho Que legal Ok pessoal Vai ficar aqui então O nosso review Do nosso pequeno WL Toys Q 353 Eu acho que esse é o número Pode vir nessa cor esverdeada Com preto Pode vir laranja E olha gente Pelo tempo de voo Aqui que eu estou fazendo A brincadeira Já estou me divertindo Um bocado com isso Hein Gente Com uma câmera Isso ia ficar legal Olha aqui gente Que muito Muito show de bola Ai 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 Como falava a minha A minha sogra É muito que excelente Ai 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 Pai do céu Que ideia legal Desses caras Viu Vamos fazer agora O teste Ui Eita gente Céu Aterrissar ele aqui Devagarinho Para frente Para trás As etas Eu achei muito legal Isso gente Eu não sei porque Que ele não pode Andar para trás É É Não anda para trás Com essas hélices Mexendo assim Agora sim Ele anda para trás É Porque Ah tá Porque ele Ele dá uma Ele levanta É Porque ai ele vira um drone De uma aeronave mesmo Né Mas quando é para frente Ai Quando é para frente Gente Aqui que legal Que maneiro Gente No chão Que maneiro Ai pai E olha como vai bem Gente Ui Ui Gente do céu E a aeronave Vem Gente Essa bateria Não dura só isso Não Porra Eu estou mais de 5 minutos Aqui já com isso Que coisa boa Ok pessoal Vai ficar aqui então Nosso review WL Toys Um aerobarco Tanque de guerra terrestre Que coisa boa Para garotada Hein gente Ok pessoal Ok Vai ficar aqui A nossa brincadeira Então Que maneiro Viu Gostei muito Da ideia Viu Os caras mataram Realmente Dessa vez Se você der Esse de presente Para o moleque E olha Tomar cuidado Claro Quando carregar ele E não esquecer De fechar a tampa Da bateria dele Porque A aeronave Não deve ser molhada Por dentro Então ela só tem Uma porta de acesso O resto é hermético O motor pelo jeito Aguenta a água Super legal Super As luzes não estão Nem piscando Ele funcionando Muito Muito bem E ainda tem bateria Vamos ver Mais um pouso na água Gente E na água Olha só Que beleza Gente Que coisa Gente E aí Você muda Aperta a tecla Dele O bicho De cola Gente Capotei Capotei Dele uma pancada No chão Ele deu uma capotada Gente Que maneiro Ah Gente do céu Que drone maneiro E olha Gente Tudo molhado Para trás Que coisa gostosa Ok Gente a gente vai ficar Por aqui Vou continuar brincando Com o meu barco Aerobarco Tanque de guerra Seja lá Seja lá o que for Vou botar Vou botar uma câmera Nele Tá gente Para fazer uma filmagem Eu tenho que arrumar Uma câmera Prova d'água Também Porque essa brincadeira Dele dentro d'água É show Muito legal Gostei Muito Pum Muda E aqui Olha Olha Gente Que legal Olha Será que essa bateria Já está acabando Pessoal Tem que ficar de olho Que se ele perder Força Gente Se você estiver No meio d'água Meio longe Tem que ter Um sistema De Gancho E Acabou A bateria Acaba Acaba mesmo Gente Acabou A pilha Acabou A pilha Acabou Tem que carregar É ok Gente Foi a carga Completa dele Foi o nosso Review Completo WL Toys Vamos desligar Ele aqui Que é o procedimento Eles falam Você dá um clique Aqui Desliga Desliga O controle E aí A gente Já tem O nosso Brinquedinho Aqui Já está Revisado Que maneiro Trifibian WL Toys Trifibian Que maneiro Ih A hélice Ficou para cima Vamos ver Se eu consigo Botar essa hélice Para baixo De novo Opa Ela põe Quando liga Vamos deixar Para poder guardar Na caixa Ok pessoal Fica aqui Então Nosso review Espero que Se tiver Alguma dúvida Alguma Coisa assim De diferente No vídeo Vocês deixam No comentário Embaixo Estou pensando Estou pensando Seriamente Em diversificar Os vídeos Fazer em duas etapas Uma vai ser Abrindo Explicando as coisas Do drone E a outra vai ser O teste No campo Fazendo ele Realmente Voar A gente vê O que De que Como é que Funciona o canal Para eu tentar Fazer uns vídeos Mais curtos E não ficar Com tanto Problema Tanto tempo Editando o vídeo Vocês desculpam As falhas Aí gente As risadas Falando muito alto Sei lá gente Eu me empolgo Eu fico Fico animado Com eles Na verdade Eu estou querendo Compartilhar com vocês As minhas experiências As ideias Que vão surgindo No mercado Nem tudo A gente vai poder Mostrar aqui No canal Mas aquilo Que vocês Sugerem A gente tenta ver Se consegue E tenta agradar Todo mundo Infelizmente Quando a gente Não pode agradar A todos O máximo Que eu posso fazer É pedir perdão A vocês Desculpa gente Eu não consegui fazer De acordo Com o que todo mundo quer Mas fica aqui A nossa alegria O nosso momento De diversão A gente se vê Na próxima I can fly drone Brasil Até a próxima pessoal Valeu